Tem muito tempo que o Sebastião não enche o tanque. Com o combustível chegando a quase R$ 8,00, o taxista vai abastecendo de pouquinho a pouquinho. Não dá para cobertar porque fica um valor alto, fica quase R$ 300,00, né? E não sobe esse dinheiro, assim. Então eu abasteço normalmente R$ 50,00 por dia, dá 10 litros. Com o último aumento repassado pela Petrobras, ficou ainda mais difícil andar de carro. Na hora de abastecer, não faltam reclamações. Acho que não deveria ter tanto aumento, né? Infelizmente, para a gente está bastante complicado. Muito caro, cada vez impossível está ficando. Está tendo que colocar de pouquinho agora. Encher o tanque está cada dia mais difícil. Por causa disso, os postos de combustíveis estão investindo em formas de pagamento. Esse aqui, por exemplo, está dividindo a gasolina no cartão em até quatro vezes sem juros. Essa é uma condição de opção para o consumidor. O sindicato não influencia e não questiona condições que os postos fornecem para o consumidor. Eu acredito que é benéfico no sentido de que o consumidor tem mais uma opção de pagamento, mais uma possibilidade de abastecer seu veículo e ter facilidade para o pagamento. Segundo este planejador financeiro, parcelar o abastecimento do carro não é uma boa alternativa. É que este é um gasto recorrente e pode virar uma bola de neve. Você joga esse caixa, a necessidade de pagamento para o mês que vem, para os outros meses, você alonga. Mas na semana que vem você vai reabastecer o carro de novo. Então é mais uma parcela que acrescenta. Então você vai enchendo o seu cartão de pequenas parcelas e lá na frente você vai ter um compromisso com essas parcelas que vai acabar ocupando a maior parte do seu orçamento. Segundo o especialista, com a alta do combustível, a estimativa é que tudo fique mais caro. É necessário tomar cuidado com parcelas e se planejar. Se você troca o gasto na sua casa a cada três meses, tudo bem parcelar em três vezes a compra. Afinal, você só vai fazer uma nova compra daqui a três meses. Então não tem problema parcelar, você diminui um gasto de R$ 120 no mês a cada três meses para um gasto menor por mês. Então dá para encaixar melhor no orçamento. Mas para os gastos recorrentes já não é uma boa alternativa.